Se o consumo de combustível de um automóvel sempre foi sujeito a controvérsias, pois existem várias maneiras de aferi-lo e agora a briga é outra. Com a eletrificação ficou ainda mais complicado determinar. Não é o consumo, é o que se chama de alcance ou autonomia do automóvel. Quantos quilômetros ele roda com uma carga de bateria? E ainda é mais complicado, pois depende da topografia de onde o carro circula, do ar condicionado ligado ou não, inclusive da temperatura ambiente. Muito frio ou muito calor afetam objetivamente a capacidade da bateria, que pode ser reduzida à metade.